O nível das águas hoje em Parintins é de 8 metros e 64 centímetros, 74 centímetros abaixo da marca recorde registrada em 2009. Até o momento, a defesa civil do município não registrou nenhuma normalidade. Mas segundo os moradores mais antigos, acostumados com o fenômeno, o rio mudou de curso mais uma vez e a cheia está menor. O vigia Edivaldo Silva disse que este ano ele conseguiu até pintar a casa, além de levantar antecipadamente o assoalho antes da água chegar. Ela não estava violenta não. Não é com o ano passado. No passado a guerra estava atualmente cheia aqui a rua. Esse ano não. Ela está vindo, mas tranquila.